Fala galera, tudo certo? No vídeo de hoje a gente vai comemorar esse ano de 2018 e a gente vai trazer pra vocês os top 10 vídeos de 2018 aqui no canal. Aquele vídeo que mais assistiram, mais comentaram, o pessoal mais curtiu. Então, vídeo de hoje, comemoração de 2018 trazendo os top 10. Então, roda a vinheta e vamos pro vídeo. E na décima posição, quem que ficou? O corte na tesoura passo a passo. Era um corte que a galera vinha pedindo muito pra mim lá na época. Filipe, faz um vídeo só na tesoura, não tem nada aqui no YouTube e tal. A gente foi lá, fez, a rapaziada curtiu muito e ele entrou pro top 10. Vamos assistir! A gente foi lá, fez, a rapaziada curtiu muito pra mim lá na época. A gente foi lá, fez, a rapaziada curtiu muito. E na nona posição, que pra mim é um corte que realmente, ó, traz um poder aquisitivo muito bom. Pra dentro da barbearia, ele bombou. Que é o vídeo, o corte mais lucrativo. Aquele que realmente vai te trazer o retorno pra dentro da barbearia. A galera curtiu bastante, foi um dos mais assistidos. Então, vamos lá assistir! Então, nesse cabelo aqui, ó, vou passar um pintinho 3. Baixar um pouco esse volume. Manter um pouco mais o volume pra dar a sensação de ter mais cabelo em cima. Depois a gente faz o acabamento certinho com alguns detalhes. Bora lá passar o 3. Tchau! 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 E a oitava posição foi uma cagada! Que nós fizemos aqui, quando eu errei um desenho e a gente tentou ajustar lá. E acabou saindo uma coisa bem bacana. A galera curtiu bastante e fez sucesso também. Então, na oitava posição, errei o desenho. Vamos assistir! Nesse cabelo aqui, a gente vai fazer um degradê. No outro lado, a gente vai fazer um trabalho diferente. Vamos ver o que a gente vai fazer ali, usando uma maquinha de acabamento. Bacana? Então, primeira coisa, vou passar um pintinho 2 em tudo aqui. Vamos lá! Tchau! Tchau! E na sétima posição, o vídeo super importante. que foi de um quadro de 2018 que nós lançamos, que eu gostei bastante. Que é o básico do básico. E esse vídeo, que fez muito sucesso e garantiu o sétimo lugar, é como usar a tesoura. Sempre muito importante a gente compreender ela mais a fundo, para que nos ajude na hora que for fazer um corte todo na tesoura. Então, vamos lá assistir! Quando um aluno vem conversar comigo, eu sempre exijo dele muita dedicação na hora que for usar a tesoura e o pente. Quando tu vai cortar o cabelo todo na tesoura, o menos importante, observe isso daí, o menos importante é a questão de ângulo. Porque o ângulo é muito fácil de aprender, as mechas são muito fáceis de aprender. O difícil é o teu movimento. É como tu vai se pegar na tesoura, como que tu vai se pegar no pente. A partir do momento que tu tens esse domínio completo dentro de ti, qualquer um que vier e pedir, cara, faz um ângulo aí de 73 graus. Tu vai vir com o movimento e vai conseguir fazer. Então, essa aula é muito importante para você que quer evoluir no mundo da barbearia utilizando pente e tesoura. Presta muita atenção! Tu vai pegar essa aula, depois que tu assistiu esse vídeo, tu vai praticar muito dentro da tua casa, dentro da tua barbearia. Às vezes vai parecer um pouquinho chato, mas continua treinando que tu vai ver que vai fazer uma diferença tremenda na hora que tu for cortar um cabelo. Felipe, o que tu vai mostrar pra gente hoje? Mais importante de tudo, a questão da tesoura. Como é que a gente deve segurar uma tesoura? Primeira questão, o fundamental e o princípio básico é que uma das lâminas dela deve ficar sempre parada. Ou seja, eu tenho uma lâmina que fica parada e uma outra lâmina que movimenta. Isso no começo é um pouquinho complicado de desenvolver, mas logo tu consegue pegar a manha. Agora, como é que eu faço isso com muita excelência? Quando tu for pegar a tesoura, o estilo clássico é o seguinte, o dedo anelar, ele vai no elo de cima. Na sexta posição ficou um vídeo que todo mundo comete esse tipo de erro. São quatro erros comuns que todo barbeiro comete. Foi um vídeo que surpreendeu bastante, a gente postou, no dia seguinte a gente tinha um monte de views. Então, um vídeo muito bacana, a galera curtiu demais e teve muito comentário. Então vamos assistir ele, que vale a pena. O primeiro erro, que pra mim é um grande crime, é quando a pessoa utiliza o dedo como referência quando vai cortar um cabelo. Ah, Felipe, eu gostaria de um topete. Então faz três dedos na frente e dois dedos atrás. Isso não funciona. Vocês têm que entender que quando vocês utilizam o dedo como referência, vocês estão fazendo praticamente uma cópia do crânio. Se vocês querem fazer uma cópia do crânio, simplesmente passa a máquina. Ah, mas tem diferença quando eu faço três dedos na frente e dois atrás. Muitas vezes tu faz esse tipo de artimanha e ainda assim não tem um topete bem projetado. Pra gente ter muita organização e compreender exatamente como acontece a projeção, ela não deve acontecer de acordo com os teus dedos, e sim de acordo com os tipos de mecha. É muito importante que tu domine pra sempre estar acertando. E se o cliente tiver algum defeito no crânio, às vezes um afundamento, e tu utiliza o crânio como referência, que quando tu bota o teu dedo, tu apoia o dedo no crânio. Então a tua referência é o crânio. E quando tu faz isso daí, tu replica o defeito do crânio dele. Por isso, muito cuidado quando tu utilizares o dedo como referência. A técnica correta é através de mechas específicas. Bacana, então? Vamos pra próxima. O segundo erro, e quando tu comete o cliente que quer te matar, é quando tu faz toda a barba contra, escanhoar. Não é bem assim que funciona. O pessoal diz, ah, toda a barba tem que fazer a favor e tem que fazer contra. E na quinta posição ficou um vídeo que vocês deram o nome, que foi o Zig Zag Fate, uma tendência de 2019. Ficou muito bacana, o modelo gostou bastante desse corte, hein? E a galera também gostou muito, e teve muito comentário, com muita sugestão de nome bacana. Legal? Vamos assistir o vídeo. Esse corte aqui, a gente estava vendo antes o que a gente iria fazer e tal. Na hora que a gente estava penteando, surgiu uma ideia de um corte diferente, que eu nunca vi ninguém fazer, eu nunca fiz. A gente vai experimentar agora e vai mostrar pra vocês. Logo, logo vocês vão entender. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser passar uma máquina, mas eu vou fazer uma divisão bem diferente. Vamos lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E na quarta posição é o Corte Tendência 2019 exclusivo. Foi algo que a gente lançou agora no finalzinho do ano, em que bombou, cara. Muita galera curtiu, ainda mais lá no Instagram. Muito like, muita gente assistindo o vídeo, muita gente querendo colocar essas tatuagens. Se você ainda não assistiu, vale a pena assistir esse vídeo aqui, que ficou muito bacana. E esse tipo de trabalho está bombando nas barbearias do Brasil. Não pode ficar de fora, hein? Então vamos conferir o vídeo. Eu sempre digo com meus alunos o seguinte, a gente tem que buscar fazer coisa diferente para os nossos clientes. O que eles gostam, o que a gente pode fazer para agregar para o nosso serviço. E aqui é algo simples que a gente vai fazer, vai ser inovador, o cliente de vocês vai gostar, porque aqui a rapaziada já está gostando bastante. E é algo que a gente vai poder agregar ainda mais valor para o nosso corte. De R$5 a R$6 a mais para fazer esse tipo de serviço, que ele é bem simples e fica muito bacana e fica bem legal. Vai durar de dois a cinco dias. A gente vai trabalhar com tatuagens temporárias. É muito bacana, é simples de fazer e a clientela gosta bastante. Então só depende de vocês para colocar isso na barbearia de vocês e realmente fazer isso estourar aí na barbearia e conseguir bastante clientela. Bacana? Como é que a gente faz? A gente vai tirar o plástico aqui, vai colocar ele bem posicionado. Colocou. E a gente vai começar a molhar e eu tenho que ficar pressionando. Então vem com o borrifador e vai colocando aqui. Ele vai transferir a tatuagem aqui para a cabeça. O que tem que ser feito? A gente vai colocar e vai pressionar aqui por 30 segundos. Bota bastante pressão. E a gente espera os 30 segundos até ficar bem perfeito. Vamos lá. E tá aí, ó. Bem da hora. Simples de fazer. E fica o resultado muito bacana. Agurizada. Curte. Demais. E agora a gente entra para o top 3. E em terceiro lugar ficou como fazer o degradê mais rápido. Nada mais justo, né? A galera precisa de agilidade. Precisa fazer em 20, 30 minutos. E a gente mostra isso nesse vídeo. Então, vamos assistir. Nesse cabelo aqui, a gente vai fazer um degradê da 2 para 0. Conectado em um lado e desconectado no outro lado. Então, a primeira coisa é passar um pente 2 baixo. Vamos lá. Tchau. 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 E na segunda posição ficou o melhor passo a passo degradê completo. Um vídeo para a galera que realmente quer estudar e quer aprender ainda mais sobre como fazer um grande degradê. Vamos assistir ele que vale a pena, hein? O primeiro passo que eu vou fazer aqui é passar um pente 3, certo? Então, tem que tomar bastante cuidado para não arredondar. Então, vamos lá. Vou fazer uma observação aqui. Estão vendo que eu estou deixando essa parte bem estufada? Por que eu estou fazendo isso daqui? Eu quero preservar o mais escuro possível. Então, essa parte aqui eu vou trabalhar na tesoura depois. Se eu vier com a máquina aqui, eu vou perder o tom que eu quero chegar. Então, essa faixa aqui, eu realmente vou deixá-la um pouquinho maior depois eu trabalho no pente corrido, controlando bem a cor do cabelo. Vamos lá. Em primeiro lugar, o vídeo que mais bombou, mais teve comentário, mais foi assistido, mais teve interação da galera, mais foi compartilhado, mais foi colocado em playlist. Enfim, disparado, um vídeo super assistido. É o passo a passo degradê completo. É um baita de um vídeo, uma baita de uma aula. Se você ainda não assistiu, fica ligadinho agora que a gente vai assistir nesse momento. Vamos lá. As primeiras coisas que a gente vai fazer quando vai cortar um cabelo é sempre analisar o que a gente vai trabalhar. Então, se vocês observarem aqui, tem alguns pontos que são muito interessantes. Primeiro, a gente tem que tomar cuidado com a quantidade de cabelo que tem na lateral e na parte de trás. Aqui, tem um pouquinho menos de cabelo, que é bem normal, que acontece na maioria dos cabelos. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado para não ficar muito claro essa região. Esse cabelo, eu vou fazer uma lateral aqui, um degradê, tomando cuidado para não entrar muito com a máquina aqui, porque senão eu vou arredondar esse cabelo e a minha ideia não é essa. Então, eu vou marcar com a detailer para ficar bem baixo esse degradê mesmo e depois eu vou vindo para cima, fazendo um degradê de baixo para cima com essa parte aqui, ó, desconectada com a tesoura, legal? Então, a gente não vai ter conexão nessa lateral. A ideia realmente é pentear esse cabelo direcionando para o meio e desfiando na parte de cima. É como se fosse um moicano disfarçado, mais ou menos assim. Então, primeira parte, vamos marcar com a detailer. Vamos lá! Uma dúvida que o pessoal tem bastante é o seguinte, Felipe, eu devo seguir reto ou eu devo fazer um abaloado para a parte de baixo? Isso vai muito da conversa do cliente, do teu estilo. Cuidados que tu tens que ter. Às vezes, essa parte de trás tem um ossinho ali que é difícil e chato trabalhar o degradê. Até dá para fazer, mas tu perde muito tempo. Então, tu imagina, tu, na tua barbearia, tendo que fazer um trabalho em 20, 30 minutos e tu pega uma situação complicada para fazer um degradê perfeito. Então, eu tendo a fugir desse ossinho. Nesse daqui, eu vou fazer ele bem rápido. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. E se algum vídeo ficou de fora, tu achou por flip? Deveria ter colocado esse ou aquele? Coloca aí embaixo que eu quero saber a tua opinião sobre o nosso top 10 de 2018. Bacana, galera! Espero que vocês tenham curtido. E esperamos que 2019 seja ainda melhor, com muito mais conteúdo, com muito mais coisa nova para que a gente cresça todo mundo junto. Legal? No mais, fica o meu grande abraço para vocês. A gente se vê nos próximos vídeos. A gente se vê nos próximos vídeos.